E assim meus amigos, Ari Barroso segue e a música popular tem as suas histórias e muito interessante. Quem dera que nós pudéssemos ficar aqui, Elisete, dois, três, quatro, cinco dias para contarmos as nossas histórias. Mas Noel Rosa, muita gente diz, eu conheci Noel, eu fui amigo de Noel, eu fiz poemia com Noel, mas pouca gente teve a felicidade. De passar por essas coisas, e eu posso contar algumas histórias, algumas facetas da vida de Noel que pouca gente conhece. Compositor, poeta, repentista, isso quase todo mundo sabe, mas que ele foi estudante de medicina, que ele estudou desenho, escola de belas artes, isso pouca gente sabe. Mas quando estudante de medicina, ele fez aquele célebre samba que mexia com o reitor da universidade, não me lembra bem doutor Miguel Couto, Uma coisa assim, ele dizia, coração, grande órgão, propulsor, transformador de sangue venoso em arterial. Coração, coração, não és sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tão pouco do direito, fica no centro do peito, eis a verdade. E por aí ele ia no samba até que dizia assim, coração de sambista brasileiro, quando bate no pulmão, lembra a batida do pandeiro, Que é um surdo e um agudo, é pim, pum, pim, 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 é exato. Eu afirmo sem nenhuma pretensão que a paixão dá dor no crânio, mas não ataca o coração. E assim, e no arrosa com as suas coisas, as suas histórias, as suas anedotas, e a vida prepara esquinas pra nós. E preparou pra mim, sem querer, eu fui o culpado daquela grande polêmica entre Noel Rosa e o Wilson Batista. Eu gravei um samba do Wilson Batista, e Aracico de Almeida depois gravou o samba do Noel. Mas acontece que o Noel, nas suas viagens todas, ele um dia foi para Campos, Estado do Rio, ou talvez Vitória do Espírito Santo. E um sujeito de madrugada, que nós fazíamos o espetáculo, e depois saímos pra Boemia, pra madrugada, fazer serenata. O sujeito entrou na serenata, meio debum, tomando peladonas e camomilas à vontade, ingressou na Sereste e disse pro Noel, Noel, me empresta uma nota de 10 mil reais aí, porque eu sou criador de passarinho, tenho que levar um pícero pros passarinhos, crio cachorro, tenho uma porção de filho e coisa, e tomou 10 mil reais do Noel também, que era muito dinheiro. E ficou de devolver no dia seguinte. Acontece que isto não aconteceu. E o Noel veio para o Rio e fez um samba em forma de carta que diz assim, Estimo que este mal traçado samba, em estilo rude, na intimidade, vai encontrar-te, gozando saúde, na mais completa felicidade, junto dos teus confio em Deus. Em vão, te procurei, notícias tuas, não encontrei. Eu hoje sinto saudades, daqueles 10 mil reais que eu te emprestei. Beijinhos no cachorrinho, muitos abraços no passarinho. Um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. O meu coração vive amargurado, pois minha sogra ainda não morreu, tomou veneno e quem pagou fui eu. Espero, que notes bem, estou agora, sem o vintém. Podendo, manda-me algum, Rio 7 de setembro de 31.